Música A imagem aí Aí dali pra cima é sabe É Olha o balanço Música Música Vamos saindo de feira A direita Deve dar sempre Rio, Bahia Vamos pegar Agora aqui você pode sentar Bom, se bem que tem um radar Para frente, mas Lá na frente pode sentar o bambu Vamos Agora aqui onde ele fala aqui Está na Rio, Bahia Aqui agora Uma brincadeirinha porque ele está É, é, é É, é, é Não, 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 não A vez o cara é para você É, 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 para você É, 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 é Depois piora Já tem um negócio de tirar o cabelo, né Ah, que é o velho!